Então, pessoal, vamos lá para a aula 4, relacionamento entre classes, continuando aquela questão que a gente parou na última aula. Agora a gente vai trabalhar com agregação e depois composição. Lembra? Agregação é quando a classe usa outra classe em seus métodos, tem o símbolo do losango aberto. E quando a classe depende da outra classe existir, é a composição, que é o losango fechado. Vamos começar aqui com a agregação. Então, eu vou vir aqui e vou criar o novo projeto aqui da aula 4, para a gente poder trabalhar com agregação e composição. Vamos ver se vai dar tempo de criar em uma aula só, senão a gente faz duas novamente. Aplicação Java, aula 4. Beleza, vou dar o zoom aqui. Tirar esses conteúdos. E vamos fazer a criação das nossas classes. Então, eu vou criar a primeira classe do produto. Vou vir aqui, novo, classe Java, produto. Vou vir aqui e vou criar o construtor, né? Vou criar os meus atributos, né? String nome, novo preço. Construtor vazio. E tem como eu vir aqui e criar o construtor também, naquela parte lá. Botão direito, inserir código, aí construtor. E aí eu consigo colocar quais os campos que eu quero que inicialize pelo construtor. Aí ele vai gerar aqui para mim, automaticamente, o construtor. Então, da mesma forma que a gente cria os getters e setters, se vocês quiserem, eu consigo, a gente consegue criar o construtor também. Aí eu vou inserir os getters e setters aqui. E vamos mostrar o exibir produto. Então, public.exibir.product. Que aí vai ser system.out.println. E aí eu vou colocar aqui o nome do produto. Então, é this.getNome. E vou colocar aqui um preço dele, rs. E aqui eu vou formatar o meu preço. E em formatar ele, eu vou utilizar a propriedade string format. Que aí eu consigo construir a formatação dele lá, igual a gente está acostumado com a linguagem C. E aí, o que que ele não está dando erro? Falei, deixa eu só configurar. Aí eu coloco aqui, tá certo. String.format. Aí eu consigo vir por 100.2f. Vocês lembram lá do, da linguagem C. This.getPrecio. Então, dessa forma, eu vou utilizar a formatação aqui com duas casas decimais. Então, o exibir produto, ele vai ter o produto que a gente vai criar aqui, a forma que eu quiser. Vou vir aqui na main, vou criar um produto. P1.Var.new.produto. E vou falar aqui, vou usar, não sei, vamos pôr uma loja de computador. Mouse. Preço, 100 reais. P1.exibir.dados. Vamos ver o que que acontece. Eu criei ele perto, vou trocar o nome aqui pra exibir dados. Só pra gente seguir aquele padrão que a gente está acostumado. Aí ele vai mostrar aqui, mouse, 100 reais. Aí, produto. P2. Qual? Mil produto. Teclado. E conteúdo, 200. Vamos ver se vai imprimir ok. Vamos pôr 200.50. P2.exibir.dados. Vamos ver se está ok. Está lá. E vamos fazer um terceiro produto aqui. P3. Mil produto. Vamos chamar ele de monitor. Preço, vamos pôr 500 reais. P3.exibir.dados. Só pra gente confirmar. Tá ok. Está lá os três produtos. Vou tirar esses exibir dados, que a gente não vai utilizar eles por enquanto. Eu vou trazer aqui agora. A gente vai construir o nosso carrinho. Então, eu vou vir aqui, vou criar uma nova classe. Do meu projeto da aula 4. Novo classe. Carrinho. Nessa classe de carrinho, o que a gente vai ter? Basicamente, eu vou ter uma lista de produtos. Então, eu vou vir aqui, vou criar um private list. A gente vai utilizar essa classe lista aqui do Java, que ela serve pra gente poder criar uma coleção de elementos. Então, dentro da lista, a gente vai ter uma coleção de elementos pra gente poder armazenar. Ela é idêntica à lista que vocês viram lá na disciplina de estrutura de dados. Então, eu vou vir aqui, vou criar um produto. Ele vai dar dois erros. O primeiro, que ele não está falando que não está encontrando a lista. E o segundo, que ele não está encontrando o produto. Pra vocês corrigirem, é só vocês clicarem aqui nesse amarelinho aqui. Vai a opção de adicionar aqui. Tá vendo? Adicionar importação pra aula 4 produto. Quando eu clicar, vocês vão ver que ele vai importar o arquivo lá em cima. Import aula 4 pronto produto. Que foi a classe produto que a gente acabou de criar. E a mesma coisa, eu posso vir aqui e fazer pra JavaUtilList. Então, eu vou vir aqui, ó. JavaUtilList. Que vai ser da minha lista que está dando problema. Então, eu vou criar aqui. E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou criar meu consultor do carrinho aqui. E aí, eu vou começar e vou falar aqui. Produtos igual a new array list. Não precisa de pôr produto aqui na frente. Basta vir aqui em importar o array list. Então, eu vou precisar de importar o list e o array list. Ele está dando o E. Já passou o E. Então, tá vendo? O produto é uma lista. E aí, a gente consegue adicionar e remover elementos nessa lista aí. À medida que a gente for fazendo a construção dos nossos métodos. Então, o que nós vamos fazer? Vamos começar aqui, por exemplo. Adicionar e remover produto no carrinho. Então, eu vou vir aqui, ó. Public Adicionar Produto. Então, vai ter um produto P. O que eu vou fazer? Quando eu chamar o Adicionar Produto e vai passar um produto P, o que eu vou fazer? Ele vai ser Void, né? Esse método aqui não vai retornar nada. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha lista de produtos. Ponto, add e vou passar o produto. Dessa forma, toda vez que eu chamar o método de Adicionar Produto, esse produto vai ser adicionado lá no meu carrinho. E aí, eu vou criar um outro método aqui, agora que eu vou chamar ele de DoubleTotalizarCarrinho. O que eu vou fazer? Nesse método, ele vai me retornar o valor total do meu carrinho, para eu poder saber imprimir o total da compra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter de percorrer os elementos da minha lista, um por um, para eu poder ver quais são os produtos que estão lá dentro do meu carrinho. Então, vamos fazer isso agora. Para a gente fazer isso, eu vou utilizar o ForIt. Então, ForIt, produto P em produtos. Dessa forma, o que eu estou fazendo? Para cada... O que ele está dando? Ah, é, isso não é ForIt, é só o For. Não precisa de ForIt, não é no Java, não. Basta eu percorrer dessa forma, o que eu estou falando? Que para cada produto P, para cada elemento que existe na minha lista, ele vai percorrer uma vez e vai colocar dentro do produto P. Seria como se fossem as posições lá do Array. Primeiro vai na posição 0, depois vai na posição 1 e assim por diante. Como eu quero totalizar, então eu vou criar uma variável dobro total, que vai começar com 0, e aí o total vai ser sempre incrementado com o preço daquele produto. Então, P.getPreço. No final, basta eu vir aqui e retornar o total, que eu vou estar retornando o valor que foi totalizado do meu carrinho. Então, vamos verificar aqui o que acontece. Então, observa. Percorri todos os produtos do meu produto, da minha lista de produtos, e somei o preço dela com o GetPreço ao total do carrinho. Vou vir aqui, agora eu vou criar um carrinho C, ganhe o carrinho, e vou chamar a minha função de adicionar produtos. Ah, o carrinho ficou fora do package, é por isso que ele está dando problema. Vocês estão vendo aqui que ele não está conseguindo achar o carrinho? Porque ele está fora do package, do meu pacote, então eu não vou conseguir acessar ele. Eu vou vir aqui em cima para resolver isso, eu só vim aqui e falar que ele faz parte do package aula 4. Provavelmente na hora que eu criei, ele deve ter dado algum problema, aula 4 minúscula. E aí ele sumiu, por isso que naquela hora deu o erro aqui do camarada. Aí eu vou ter de mover essa classe da pasta correta. E aí, beleza. Ah, aqui, ele não estava nessa partinha aqui. Agora ele vai parar de dar problema, que aí, agora ele vai achar o carrinho, tá vendo? Então, observa sempre essa questão. Se ele não estiver no package, ele vai dar problema. Então, eu coloquei ele no package, e agora eu consigo vir aqui e chamar a minha função adicionar produto. E aí eu posso adicionar o produto que eu quiser. Por exemplo, eu vou adicionar o P1, e vou adicionar o P3. E agora eu quero ver o total. Então, eu vou vir aqui, system, out, 20ln, total, dois pontos. E aí eu vou chamar a minha função de C, ponto, totalizar carrinho. Dessa forma, ela vai me retornar o total do meu carrinho. Então, se eu adicionei o P1 e o P3, o total do meu carrinho tem que ser 600 reais. Tá lá, 600 reais. Mas, obviamente, não está formatado nem nada, mas já está funcionando a totalização do nosso carrinho lá. Agora, eu quero fazer o quê? Eu vou fazer a segunda função, que vai ser de exibir o carrinho completo. Então, public void exibir carrinho. No caso, vai ser exibir dados, vamos pôr todos os outros lá. E aí, a mesma coisa. Para mim, exibir dados, o que eu vou ter de fazer? Eu vou ter de percorrer todos os meus produtos. For produto, P em produtos. Só porque ao invés de eu fazer a totalização, agora o que eu vou fazer? Eu vou chamar essa P, ponto, exibir dados. E no final, eu vou dar um outro system, out, println, total do carrinho. E eu vou pôr RS. E eu vou fazer string, ponto, format. Vou pôr lá que eu quero que formata com %2f, que é para formatar com duas casas decimais. E eu vou chamar a minha função, diz, ponto, totalizar carrinho. Dessa forma, o que eu vou fazer? Eu vou chamar aquela função, totalizar carrinho, que vai ser o retorno que vai ser impresso aqui para mim. Dessa forma, eu vou exibir todos os dados do meu carrinho, todos os produtos do carrinho. E no final, eu ainda vou exibir o total. Basta eu vir aqui, agora eu não preciso mais desse system, out, println, basta eu vir aqui e dar C, ponto, exibir dados. Quando eu rodar isso aqui, olha lá, ele vai trazer os itens do meu carrinho, o mouse, o monitor e o total, 600 reais. Se eu adicionar outra vez um produto, por exemplo, vamos supor que eu adiciono o produto P1 novamente. Ele vai adicionar ele duas vezes na minha lista. Um mouse, outro mouse, monitor, total 700 reais. Então, dessa forma, a gente tem aí o nosso carrinho sendo atualizado. Por último, ficou faltando aqui o remover produto e o limpar carrinho. Então, eu vou vir aqui, public void remover produto, recebendo produto IP. Produtos, e aí eu vou usar a função remove, passando aquele P como sendo um atributo. Dessa forma, eu vou conseguir remover um produto do meu carrinho. Então, vamos supor, eu adicionei o produto 1, produto 3, exibir os dados. Aí, agora eu quero remover o produto 3. Basta remover e mandar exibir os dados novamente. Quando eu rodar, olha lá. Ele vai trazer todos os dados, mouse, mouse, monitor, total 700 reais. Remover o monitor, mouse, mouse, total 200 reais. Qual que é o problema desse remover aqui? Se a gente tentar, por exemplo, remover o produto P2, vamos ver se ele vai dar algum problema. Eu acho que ele não vai dar nenhum problema, porque ele já não existe. Ele não vai remover, ele não vai encontrar. Não vai encontrar aquele produto P2, mas ele não vai dar nenhum problema, nem nada. Então, a gente consegue vir aqui e fazer a remoção do produto também. E, por último, vamos criar uma de limpar o carrinho. Public void esvaziar carrinho. O que eu vou fazer quando eu quiser esvaziar? Basta eu chamar uma função, existe uma função dentro do ArrayList para esvaziar. Produtos.e. Tem, não, deixa eu ver. Clear. Essa daqui, ó. Clear. Quando eu fizer o clear, ele vai esvaziar a minha lista. Então, se eu vier aqui, ao invés de remover o produto P3, esvaziar carrinho, o que vai acontecer? No final, ele vai me dar total zero reais. Se eu tirar aqui, só para ficar mais claro, eu inserir os produtos e esvaziar, total zero reais. Então, esse aí é um exemplo de agregação. Por que que ele é importante a gente detalhar isso? Se eu não tiver os meus produtos estabelecidos, observa, eu vou ter problema para totalizar carrinho, vou ter problema para exibir os dados, etc. Por isso que a gente fala. O carrinho, ele precisa dos produtos para ele ser utilizado com a sua essência. Então, a classe de todo, que é o carrinho, ela depende das partes para poder ter sentido da sua existência. Ela até funciona sem, mas se você não tiver nenhum produto num carrinho, quando você tiver, por exemplo, numa loja online, se você não colocou nenhum produto no carrinho, não faz sentido ela existir para que você continue uma compra, ou continue a venda. Enquanto ele estiver vazio, você não vai ter nenhum propósito para essa classe aqui. Ok? Então, eu vou interromper aqui novamente, e na próxima aula a gente volta por último com um exemplo de composição. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!